Olá, aqui é a Correitora Beres trazendo para vocês mais informações do projeto da Tiberio Ritmoca bem pertinho da estação Bresser Moca veja só, temos apartamentos aqui de dois oritórios e também estúdios facilitando para você a locomoção nessa grande cidade de São Paulo estando pertinho aqui do metrô mas também com várias vias de acesso para passear pela cidade e aproveita o dia quando você agendar o seu horário comigo com a Correitora Beres aproveita para passear aqui na região, aqui bem pertinho tem o Museu da Imigração gente, é muito legal você pode achar, ah Beres, mas eu não tenho descendência nenhuma gente, todos nós temos, acredite e lá, assim, é muito bacana então já aproveita o dia para fazer um passeio pelo bairro também então é isso aí, ligue já, 9523-49-059 ta-da!